Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, tudo bem com vocês? E o nosso tema agora é, essa pessoa pensou em mim hoje? Vamos ver pessoal, se essa pessoa pensou em você no dia de hoje? Canal Enigma do Oriente é o canal que mais cresce pessoal Quero agradecer a todo mundo que tem deixado os likes, tem participado do canal Gratidão a todos vocês que fazem do nosso canal um sucesso Vamos ver se essa pessoa pensou em você no dia de hoje? Traga energia dessa pessoa pra cá, tá? Vamos ver como essa pessoa pensou em você também no dia de hoje, tá bom? Canal Enigma do Oriente Lembrando a vocês da consulta particular, tá? 30 minutos, tá? Um preço legal São 30 minutos onde você pode fazer qualquer tipo de pergunta via videochamada, tá bom? O pessoal pediu E tem a nossa promoção também Onde eu respondo 7 perguntas por um valor simbólico A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp Sem necessidade de marcar horário, tá bom pessoal? Mais uma do canal Enigma do Oriente, hein? Quero agradecer a todo mundo que tá se inscrevendo no canal Deixando seu like, ativando o sininho Muita gente está compartilhando o vídeo, gratidão Ó, eu fiz uma promoção aí também Pra quem mais compartilhar os vídeos Vai concorrer a uma consulta completa Tá? Só que aí, o que que acontece? Não tive a confirmação de ninguém Então, eu deixei quieto essa ideia Se você quer realmente participar Dessa promoção Deixe o seu nome no comentário Compartilhe o vídeo E a pessoa que você compartilhou Colocando no comentário o seu nome Mandando um print pro nosso WhatsApp Você já vai estar concorrendo, tá bom? A uma consulta completa Vamos ver, pessoal Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje Canal Enigma do Oriente, hein? Bom, opção 1 Opção 2 São pra quem já teve alguma coisa com essa pessoa Opção 3 Opção 4 É pra quem nunca teve nada É um novo É uma nova amizade É uma amizade antiga, tá bom? Opção 1 O baralhinho marrom Opção 2 O baralhinho azul, claro Opção 3 O baralhinho branco E opção 4 O baralhinho roxo, tá, pessoal? Faça a sua escolha Mentaliza a opção Que você mais sentia, assim Vibração aí, tá? Que mais te chamar a atenção E vamos dar início Pro vídeo não ficar tão comprido Quero lembrar vocês também Que é uma tiragem Com energia única Então não tem como combinar com todo mundo Por isso a importância De fazer uma consulta particular Tá bom, pessoal? Opção 1 O baralhinho marrom Pra quem já teve alguma coisa com essa pessoa Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje Traga energia da pessoa pra cá, por favor E vamos descobrir Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje Canal Enigma do Oriente Vamos lá Pra você, meu amigo Minha amiga Que escolheu a opção número 1 Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje Bom, ela pensou na briga que vocês tiveram, tá? Parece que houve briga Houve um afastamento Teve fofoca no meio Teve conversinhas de outras pessoas Terceiras pessoas Atrapalhando o caminho de vocês E essa pessoa pensou em resolver isso Pensou em ir até você Ela vai agir por impulso Por quê? Porque essa pessoa gosta de você Ela quer ter alegrias ao seu lado E ela vem com mais leveza Porque tem amor por você E essa pessoa, hoje O maior pensamento dela É resolver essa questão com você Esse bloqueio Muitos aqui estão afastados Não se falam mais E isso incomoda demais Essa pessoa, tá? Essa pessoa Ela vai te mandar uma mensagem Pode ser uma mensagem Que vai fazer você realmente Achar um pouco estranho Mas vai ser um meio Que essa pessoa vai encontrar De se reaproximar de você Ela vai inventar uma desculpa qualquer Vai te mandar uma mensagem Pra tentar se reaproximar de você Esse é o pensamento dessa pessoa Que você pensou aí Repetindo Impossível combinar com todo mundo Por isso Tem uma promoção Onde eu respondo sete perguntas Por um valor simbólico Resposta via gravação de áudio Pelo WhatsApp Sem necessidade de marcar uma consulta Fazemos e desfazemos também Qualquer tipo de trabalho Especialidade na área amorosa Baralhinho número dois O azul claro Pra quem já teve alguma coisa Com essa pessoa Vamos ver se essa pessoa Pensou em você no dia de hoje Canal Enigma do Oriente, pessoal É o canal que mais cresce na internet É o canal da coruja Vamos ver se essa pessoa Pensou em você no dia de hoje Segue a gente no nosso Instagram Enigma do Oriente Olha, pessoal Essa pessoa pensou em você sim Do montinho número dois Pensou com sofrimento Com tristeza É uma pessoa que não está bem Essa pessoa tem amor por você Ela tem um sentimento por você Só que esses sentimentos estão bloqueados Ou seja Vocês estão afastados também Ou estão frios um com o outro Vocês não se veem mais Houve afastamento Pra algumas pessoas até um término Só que essa pessoa Pensa muito em você Tem muito desejo Só que é uma pessoa que não fala Tem dificuldade de se expressar, tá? Mas essa pessoa pensa demais em você E essa pessoa Eu vejo aqui que muitos de vocês Estão fazendo algum tipo de simpatia De feitiços De orações Porque essa pessoa As orações que vocês estão fazendo Está fazendo essa pessoa Pensar mais em você Só que há todo um desgaste Nessa situação Essa pessoa está sofrendo muito E essa pessoa Vai voltar para os teus caminhos ainda Tem sentimentos aqui E vejo uma grande transformação O que acontece aqui? Essa pessoa já tem saudade de você Pensa em você E tem sentimentos Através de um feitiço De uma simpatia De uma oração Que você está fazendo Esse término Esse afastamento aqui Vai Não vai durar muito tempo não Tá? Claro que não tem como ser Para todo mundo, pessoal Mas encaixe no seu perfil aí Ou faça uma consulta particular WhatsApp 2199 703 7548 Quero agradecer a todo mundo Que está se inscrevendo no canal Deixando seu like Ativando o sininho Opção 3 O baralhinho branco Para quem nunca teve nada Com essa pessoa É uma amizade É uma pessoa que você acabou de conhecer É uma amizade nova Uma amizade antiga Vamos ver se essa pessoa Está pensando em você No dia de hoje Canal Enigma do Oriente Vamos ver Traga a energia dessa pessoa Para cá, por favor Vamos lá, pessoal Bom Essa pessoa que você está conhecendo Ou é alguém do seu passado E você nunca teve nada com ela Você quer saber se ela pensou em você No dia de hoje Pensou sim É uma pessoa que quando pensa em você Ela tem algum tipo de sentimento já É uma pessoa que quer te surpreender Gosta de você Sabe que gosta Ela já imaginou coisas com você sim É uma pessoa que ela Tem sim um sentimento por você Já pensou na possibilidade De ter alguma coisa com você Se você está conhecendo Essa pessoa está pensando nessa possibilidade Só que aí vem o problema Qual é o problema? A indecisão dessa pessoa O sofrimento que essa pessoa está passando Por algo do passado dela Um término que ela teve com alguma situação aí Que trouxe um bloqueio para a vida dela Na área sentimental Porém, essa pessoa te vê com bons olhos sim Esse é o pensamento dela Ela pensa na possibilidade sim De ter alguma coisa com você Ou gosta do seu jeito E isso aí faz com que ela pense Em te conhecer melhor Só que essa pessoa está cheia de bloqueios Cheia de dúvidas no caminho dela E vejo que essa pessoa Ela está no racional Por que está no racional? Porque essa pessoa Ela é um pouco enrolada E está um pouco enrolada no momento Está enrolada com os sentimentos dela Parece que ela está presa ao passado ainda E por isso Ela fica nessa dúvida Se dá uma oportunidade para você Ou se ela volta E tenta de novo Alguma coisa com o passado dela Tá? Por isso que ela é um pouco fria com você Mas no íntimo dela No sentimento mesmo No coração dela Ela já tem alguma coisa por você sim Já tem um carinho Já tem uma admiração E se sente bem ao seu lado Não combinou com a sua realidade Faça uma consulta particular WhatsApp 2199-703-7548 Fazemos ou desfazemos Qualquer tipo de feitiço Pessoal Tem uma promoção Aonde eu respondo Sete perguntas Por um valor simbólico Resposta via gravação de áudio Pelo WhatsApp Sem necessidade de marcar horário Ok? Opção 4 Para quem nunca teve nada Com essa pessoa O baralhinho roxo Para quem nunca teve nada Era uma amizade Nova Uma amizade antiga Vamos ver Se ela pensou em você No dia de hoje Mentaliza a pessoa Por favor Mentaliza essa pessoa Bom Para quem escolheu A opção número 4 Se essa pessoa pensou em você No dia de hoje Pensou sim Ela pensa com alegria Pensa com neveza Sente saudade de você Dos momentos Que vocês conversam Tem todo Já um sentimento Mas a pessoa É uma pessoa Que Ela é um pouco Devagar Mas ela pensa em você sim Ela gosta de estar com você Se sente bem Tem toda uma harmonia Já com você E você está muito Muito presente Nos pensamentos dela Eu vejo Uma transformação Nessa situação aqui Um ciclo chegou ao fim Vai vir um novo ciclo Muitos aqui Estão afastados Pararam de se falar Mas é por pouco tempo Porque essa pessoa Volta nos seus caminhos Volta com desejo E volta com possibilidade De ter algo sério com você Essa pessoa vê em você Uma segurança Que ela não encontra Com facilidade Tá Eu vejo total chance De vocês terem uma estabilidade Gostaram? Esse é o canal Enigma do Oriente Deixe o seu like Se inscreva no canal E ative o sininho Gratidão pessoal Tchau 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 Tchau